Música Cerca de 300 servidores marcaram presença na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Servidores do STJ. Aplausos Emocionado, o ex-presidente da Associação, Vinícius Couto, discursou sobre a antiga gestão e desejou sucesso aos sucessores. Chegamos aqui certos do dever cumprido. Se não conseguimos realizar tudo o que prometemos e pretendíamos, em grande parte por razões alheias à nossa vontade, fizemos tudo o que nos foi possível. Aplausos Convidamos a fazer o uso da palavra, nesse momento, o senhor White Franco Villela, presidente da Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça para o Triênio 2016-2019. Aplausos Estou ciente de que é enorme a minha responsabilidade para dar prosseguimento ao trabalho realizado e da posição que a SSTJ ocupa no Poder Judiciário. Essa é a terceira vez que o White Villela assume a presidência da Associação, que ele fundou no início dos anos 90. A nova diretoria vai permanecer na gestão até 2019. Villela fala das propostas que pretende tirar do papel. Nós temos como uma linha de ação prioritária a recomposição salarial do servidor. O servidor do judiciário está há 10 anos sem recomposição salarial e nós estabelecemos isso como prioridade. A questão recreativa vai ter o seu destaque, nós vamos perfeiçoar, melhorar a parte recreativa, que faz parte do conjunto de ações estatutárias. Mas a prioridade agora é lutar em prol da recomposição salarial dos servidores. O novo presidente aproveitou também para fazer um convite a todos os servidores. Conclamo os servidores que ainda não são associados a virem se associar porque é importante todos estarem juntos e unidos e coesos num sentimento corporativo. Nós temos que consolidar as estruturas que nos defendem e uma delas é a nossa associação. A CIDADE NO BRASIL